Após tirar o técnico do Rival Júnior, a CBF está de olho em outro membro do São Paulo. Trata-se do diretor executivo do clube Rui Costa. A entidade mira o dirigente do clube para o cargo de coordenador de seleções. No entanto, Rodrigo Caetano, responsável pelo futebol do Atlético Mineiro, é a prioridade. Após a saída de Juninho Paulista, a cadeira está desocupada. O ex-lateral Felipe Luiz teve seu nome relacionado à posição, mas acabou recusando. Recentemente, Rui Costa teve seu contrato com o São Paulo renovado até o fim de 2026. O diretor executivo do São Paulo soma passagens também por Grêmio, Chapecoense, Atlético Paranense e Atlético Mineiro. O dirigente chegou ao clube no começo da temporada de 2021. Pela equipe, foram dois títulos conquistados, o Paulistão de 2021 e a Copa do Brasil do ano passado. No último domingo, o São Paulo garantiu vaga nas oitavas de final da Copinha. O São Paulo sofreu, mas bateu a Ferroviária por 2-1 em partida realizada na Fonte Luminosa. Após o jogo, o Ilha Gomes exaltou o elenco são paulino. O atacante que estava treinando com o elenco principal de São Paulo nesse início da temporada foi convocado pelo técnico Menta para suprir a ausência de Luiz Henrique, que sofreu uma grave lesão no joelho no duelo diante do Ceará. Muito feliz de estar aqui, grupo maravilhoso e trabalhador. Só a gente sabe o que a gente passa. Esses moleques indo dormir às 4 horas da manhã e é isso aí. No final, é isso que importa. Concretização de uma classificação muito importante. Claro que estava no profissional, mas me chamaram para cá e eu vim 100%. Espero dar o meu melhor e vamos em busca do título. Disse... O atacante ainda falou sobre o aprendizado que conseguiu absorver durante os treinos que fez com o elenco profissional. O São Paulo voltou aos trabalhos no dia 6 de janeiro. Dá para absorver muita coisa. São jogadores experientes que querem passar sempre o melhor para nós. Estou aprendendo muita coisa com eles. Disse... Novo técnico de São Paulo, Thiago Carpini, considerou sua primeira entrevista coletiva nesta segunda-feira, no Citeira Barra Funda. Aos 39 anos, o técnico foi questionado sobre sua falta de experiência em times grandes e afirmou que vê nessa sua chegada uma grande oportunidade. Tem ouvido muita coisa em relação à idade. É uma coisa que tem sido pauta em alguns questionamentos e acho perfeitamente aceitável. Mas eu me preparei para esse momento. Vejo uma oportunidade muito grande. Creio que nesse momento é a maior delas. E acho que a capacidade não está atrelada à idade. Todo mundo já foi jovem um dia e teve uma primeira vez. Disse... Por fim, o novo técnico revelou que tem trocado informações com Dorival Júnior. O Lucas, junto com o Pedro, fizeram um trabalho mais minucioso da transição. Isso encurta o caminho. A grande virtude do ser humano é aprender com os erros dos outros. Em alguns momentos, nós falamos durante minha caminhada. Uma das primeiras mensagens que recebi de apoio na final do Paulistão foi do Dorival. Temos nos falado muito diariamente. Sei que a demanda da seleção vai ser grande, mas não está deixando de ter um cuidado, um carinho, para que seja uma continuidade de sucesso. Finalizou! Tchau! Tchau!